Eu quero amar você Aferte seu relógio pelo sol É hora de viver o que sempre sonhou Nesse sorriso louco de prazer Eu quero amar você Sempre tive o que bem quis Mas eu nunca fui feliz em ter você Alisando meu caminho Sem querer ficar sozinho pra me percorrer Amor de inverno, amor de verão É um fogo eterno Que acende toda paixão Eu queira, não queira Que bate no meu coração Eu, 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 me chama vai e eu vou Acende o meu amor Amor, ai ai Eu, 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 me chama vai e eu vou Acende o meu amor Agora é só pegar na minha mão E viajar pensando no meu coração Me dá calor e quando amanhecer Eu quero amar você Amor de inverno, amor de verão É o fogo eterno, é assim de toda paixão Eu queira, não queira, que baste no meu coração Me chama, pai, que eu vou Acende o meu amor, ai, ai, amor, ai, ai Me chama, pai, que eu vou Acende o meu amor Me chama, pai, que eu vou Acende o meu amor, ai, ai, amor, ai, ai Me chama, pai, que eu vou Acende o meu amor Tinha que eu tive o que bem quis Mas eu nunca fui feliz sem ter você Alisando o meu caminho Sem querer ficar sozinho E me percorrer Amor de inverno Amor de verão É um povo eterno Que acende toda paixão Não queira, não queira Que bate no meu coração Eu, eu, me chama, vai que eu vou Acende o meu amor, ai yai Amor, ai yai Eu, eu, me chama, vai que eu vou Acende o meu amor Eu, eu, me chama, vai que eu vou Acende o meu amor, ai yai Amor e alegria Que chama mais que eu vou Assim que o seu amor